E aí galera, é final de semana e resolvi hoje mudar a nossa paisagem, imagina onde eu estou agora, deixa eu mostrar um pouquinho, olha só, estou na Ponte Dom Pedro II, aqui em Paulo Afonso, na Bahia, estamos aqui em um dos nossos pontos turísticos aqui da cidade de Paulo Afonso, cartão postal que é a ponte Dom Pedro II ou como muitos falam aí, a nossa ponte metálica, ponte metálica, lá do outro lado temos o estado da Bahia e aqui onde eu estou, estou no estado de Alagoas, aqui também segue para o estado de Pernambuco, então quem já passou por aqui, muitas pessoas passam por aqui diariamente e hoje nós tiramos o final de semana para vir até esse lugar maravilhoso e mostrar um pouquinho para vocês, Eu sei que muita gente deve ter visto vídeos nas redes sociais sobre a nossa ponte metálica, o nosso cartão postal, mas agora tenho o privilégio de ver pela lente do canal Se Liga no Lima. Ali ao fundo temos a Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que é a nossa Chesf aqui em Paulo Afonso. Aqui tem vários locais que se pode aproveitar da ponte metálica, dizem que tem até uma escadinha ali, que o pessoal olha só tem acesso lá embaixo, mas eu mesmo não tenho coragem no momento ainda de descer a escadinha e ir até lá embaixo, mas a ideia mesmo é mostrar a ponte metálica, que inclusive está passando por uma reforma, você vê que ela está com a cor um pouco diferente, está passando por uma reforma. Recentemente ela foi tema nos nossos jornais, já que muitas pessoas reclamaram da situação que estava a ponte metálica, que pertence ao governo federal, então chegou ao conhecimento do DENIT, que iniciou a reforma, pelo menos, né, para começar a pintar a ponte metálica e também colocando, tapando, aliás, alguns buracos que tinha na parte do passeio, passagem do pedestre em cima da ponte metálica. Então, vamos mostrar aqui mais um pouco sobre esse local, por aqui já passaram várias pessoas, inclusive até famosos. Recentemente aí, o Luciano Huck, né, teve acesso ao estado de Pernambuco, Alagoas, e passou aqui pela ponte metálica, entre outras pessoas. Então você percebe, né, aqui é um pouquinho da ponte metálica. Eu vou até tentar ver se eu encontro aqui o local, ó, tem a escadinha, mas pessoal, veja aí, gente, ó, só para quem tem coragem, viu. Olha a altura, rapaz, olha a altura. Essa água, ela vai desaguar no oceano, viu, no oceano. Mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou já voltar a iniciar o vídeo ali em cima da ponte metálica, viu. E agora tendo acesso aqui já à parte de cima, né, a parte de cima aqui, olha só, da ponte metálica. Ó, bacana, tô vendo aqui essa plaquinha porque, infelizmente, esse local tem sido usado por muitas pessoas que tentam ou até mesmo já conseguiram, né, tirar a sua própria vida. E o pessoal tem essa ideia aqui de colocar algumas placas, né, de incentivo, frases, passagens, bíblicas. E uma delas tá aqui, ó, onde diz, Eis que te atrairei ao deserto e te falarei ao coração. Bacana, né, bacana. Pessoal, quando as carretas passam aqui, a ponte balança, viu. Tem que ter muita coragem. Então, eu vou tentar ir um pouco mais ao meio aqui da ponte metálica, mostrar um pouquinho dela aqui de cima. E você consegue ver um pouquinho aí, olha só, da ponte metálica. E balança bastante, viu, balança bastante. Vou passar para o outro lado agora, aqui da nossa querida ponte metálica, Dom Pedro II, aqui em Paulo Afonso, e aqui segue a rota, né, segue as águas do Rio São Francisco. E vou se acompanhando um pouquinho aqui no canal, se liga no Lima, ponte metálica aqui na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Pronto, e aqui nós já temos um outro ângulo, né, uma vista até melhor aqui da ponte metálica. Para você que está acompanhando o nosso canal, se liga no Lima. Então, agora há pouco, nós estivemos, né, em cima da ponte metálica. E agora, a gente está aqui em uma outra área, também privilegiada, e que é bastante acessada por visitantes, né, que passam vindo da Bahia, aqui para Alagoas, ou vice-versa. Tem a parte da escadinha, como eu falei a vocês, eu acho que ela fica já ali ao fundo. Eu não consegui visualizar onde é a parte da escadinha, mas tem a escadinha que tem acesso lá à parte de baixo, mas que eu não vou arriscar descer não, viu. Eu fico por aqui mesmo, mostrando, né, vários paulafonsinos, maianos, alagoanos, que não estão no momento aqui na nossa cidade, né, nossa região, e que podem matar a saudade com essas lindas imagens das lentes aqui do nosso canal, através do YouTube, mostrando um pouquinho, né, tirando o peso das informações, final de semana, e levando aqui as imagens desse nosso cartão postal, que é a ponte Dom Pedro II, ponte metálica, que fica aqui na divisa de Bahia com Alagoas. Eu estou na parte de Alagoas, passando a ponte, vou ter acesso à Bahia, lá de onde eu vim, né. Deixa eu mostrar um pouco, você observa que a ponte também, ela tem umas escadinhas embaixo dela ali, né, tem umas escadas, creio que para a turma, quando precisa, fazer manutenções também, ter acesso, várias pessoas já praticaram algum tipo de esporte também aqui, inclusive o Sabiá já pulou da ponte metálica aqui em Paulo Afonso. Eu vou descer aqui mais um pouco, mas já cheguei ao meu limite, eu não tenho tanta coragem como alguns atletas, né, pessoal que explora o turismo, mas a escadinha que eu falei, pessoal, é ali, você vê que tem alguém descendo ali, ó, alguém que tem mais coragem do que o Wallace. Então ali é a escadinha, mas eu não vou descer não, viu. Eu estou só mostrando, tem a escadinha ali que o pessoal fala, são vários degraus, né. Eu vou tentar mostrar só o início da escadinha. Vamos lá então. E aqui é a parte da escadinha que eu falei a vocês. Eu não vou ter tanta coragem para descer, mas esse local que o pessoal fala também que muitos têm acesso já, é as águas do Rio São Francisco. Tem que ter muito fôlego, eu vou descer um pouco, não garanto ir até lá embaixo, mas através dessas escadinhas você também tem acesso aqui aos quênios do Rio São Francisco, mostrando um pouco as belezas para a turma que está acompanhando aqui o nosso canal Se Liga no Lima. Eu achava que eram mais estreitas as escadinhas, então descer é fácil, pessoal. Agora o ruim é voltar, né. Vamos lá. Os nossos seguidores pediram, estou aqui, ó, descendo as escadinhas aqui do cânion do São Francisco, aonde fica a ponte metálica. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Pronto, eu vou só até aqui, viu. Eu acho que eu não vou arriscar. Aqui tem uma curvinha incrível. Olha só. Quanto mais você desce, mais difícil vai ir ficando. E assim vai até a parte de baixo. Eu vou arriscar descer mais um pouco, porque são mais de 300 degraus, viu. Vamos lá, então. O pessoal pediu e eu vou fazer esse sacrifício. Gente, vale a pena. Vale a pena você tirar um final de semana, né. Sair um pouco da quarentena, né. Sair com a família, tirar algumas fotos, filmar. É um registro bacana. Vale a pena vocês aproveitarem essa paisagem maravilhosa. Às vezes, quem é aquele Paulo Afonso, nunca veio aqui, né. Acompanha pela TV, acompanha por postagem que o pessoal faz nas redes sociais, mas nunca teve o privilégio de vir pessoalmente. Então vale a pena. Tira um tempinho. E tem que ter coragem, viu. Eu estou aqui, ó. Desci alguns degraus, mas... Tem mais alguns. Para que você vá e tenha acesso ali ao... As águas do... Velho Chico. Eu vou voltar, porque... É um pouco complicado. Depois, eu prometo retornar aqui e ir até embaixo. Agora, a parte mais difícil é... Voltar. Descer. Tem um ditado que fala o seguinte, ó. Descer, todo santo ajuda, né. Agora, subir... É que é mais difícil. Eu confesso que eu... Nunca tinha vindo aqui na parte das escadinhas porque pelas imagens que eu via eu achava que era mais estreita. Mas não. Deve dar o quê? Um metro aqui. Os degraus. Cansa, viu. Mas está aí, gente. Como é linda. A nossa natureza, né. Natureza. E também o toque do homem, né. E vamos lá. Retornando. Quênio. Do Rio São Francisco. E o canal Se Liga no Lima. Dando esse presente pra você que... Não pode vir aqui, né. Mas acompanha... Através do nosso canal. E eu estou... Concluindo... Concluindo... A metade... Da subida. E assim... Eu me despeço. Muito obrigado a você que tirou um tempinho, alguns minutos pra... É... Acompanhar um pouquinho... Aqui da Ponte Metálica. E prometo mostrar mais pontos turísticos... Também aqui de Paulo Alfonso. É... Cansei, viu. Tô ansioso porque... A prefeitura pode assumir em breve... É... A parte do turismo... Da Chesp. Inclusive reativando o bondinho. E quando isso acontecer... Nós também... Iremos mostrar pra vocês. Obrigado pela audiência. Canal Se Liga no Lima. Levando você... Até onde você não pode ir.